Rapaz, vou mostrar pra vocês uma loucura, loucura da roça, não é que um tatu entrou dentro do vaso sanitário meu? É, não é verdade, tatu, é, nessa, é, ele confirmou que sim, aqui, ó, que eu moro aqui, ó, aqui a garagem, tá vendo aqui, ó lá, ó lá, ó lá, mesa e cadeira de vaso sanitário, clara, ó lá, tá vendo lá, vê que ele vai estar, vê essa mesa e cadeira de vaso sanitário, mesa e cadeira de monitor de computador, eu moro aqui, ó, tá vendo, eu moro aqui, aí o seguinte, onde o tatu entrou, por outro, por esse buraco aqui, ó, entrou por esse buraco, aqui, aqui é sítio, entendeu, aí entrou, cara, e ó, o que que eu fiz, eu preciso tirar o vaso fora, eu preciso tirar o vaso fora, tá vendo aqui, ó, é, aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui, aqui, ó, aqui, ó, ele veio por aqui, ó, o buraco ali, ó, por cima aqui, ó, aí o que que eu fiz, eu preciso tirar o vaso sanitário, ah, velho, começou a fazer assim, começou a fazer assim, coraca, coraca, por baixo, né, querendo entrar, a gente cagava, se o tatu, cara, coraca, ainda mais a mulher ainda, a mulher que gostava de fazer assim, coraca, coraca, é, 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 velho, será que é, será que é tatu mesmo? não sei se é tatu, ó, mano, mano, não, pera aí que tá fazendo assim, ó, entendeu, não sei o que que é, aqui, ó, que aqui é meu quarto, ó, ó, que é meu quarto, ah, meu, velho, mostre o teu quarto, aqui, ó, que é meu quarto, aqui é minha cama, é, eu não tenho, o problema de próximo, mas ainda, ainda funciona aqui, ó, ó, aqui, ó, Aqui é penteadeira Ai meu véi Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui ó, dois eu, dois eu Aqui é penteadeira Aquilo é minha cama Olha lá, eu lá atrás, mostra aí o lá atrás Estou mostrando o lá atrás Ali é, eu deito na prosta Eu deito na prosta aqui Preciso tirar o vaso Ai meu Deus Adeus